Rilke, Cesar, Pajá, Merinaco, Iacapá, item de número 5, item de número... Vamos lá com a evolução do nosso pajá, Rilke, Cesar! Vamos ao chão! Proceda de fogo cortando o céu, a do sul a chegada do bruxo chamando Na escuridão o poder do aquimia, feitiçaria a terra E magia pra celebração Oh, 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 oh... Pajá! Oh, 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 oh... Pajá! Guarda, droga do pop, é inalado, corpo tatuado, escarificado Para a viagem espiritual ao mundo dos santos e estragos O cosmo das almas se libertará Ao som das taguarais e dos maratais Para combater o mal, refogar o mal, refusar o mal O rapagê é o managê Eu vi as entranhas da terra de Maidecô Envolvei espíritos que me guiaram no vale da escuridão Eu falo com os mortos para conceber O poder na função, cura e proteção Mistérios vai se revelar amanhã nos pagês Sou o chamão, paine, pulsa a catuária O grande pagê é o managê Sou o chamão, paine, pulsa a catuária O grande pagê é o managê Pagê, pagê, dança a pajê Eis o poderoso a managê Sou o chamão, paine, pulsa a catuária O grande pagê é o managê Sou o chamão, paine, pulsa a catuária O grande Paché é a Manangé Paché, Paché, dança Paché É isso, poderoso, a Manangé